Oi pessoal, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nós vamos continuar jogando A Way Out, esse jogo emocionante que conta a história de dois amigos e parceiros. E pra isso, eu estou jogando com a minha amiga e parceira Heloísa, tá? Vou lembrar vocês que esse vídeo aqui foi gravado enquanto a Heloísa estava em live há algum tempo atrás, tá? Tá? Então, antes da gente começar, eu vou pedir gentilmente o seu likezinho, a sua inscrição se você for novo. Vou pedir pra você dar uma olhadinha também na aba aqui dos membros, né? Se você tem a possibilidade de se tornar membro. E também conheça o canal lá da Heloísa na roxinha, tá bom? Pra gente continuar então a nossa história de hoje, eu quero que vocês se lembrem que no episódio passado a gente foi até a fazenda, consertamos um veículo e agora estamos em fuga novamente. Gente, aonde será que essa aventura vai dar? A gente vai descobrir juntos. Bom, então nós já começamos em perseguição. Ai meu Deus, socorro! E eu é que vou atirar. Pera, pera, pera. Eu sou de cima, né? Eu tô olhando em cima. Isso, isso, isso. Ai meu Deus! Eu tô de baixo. Porque agora misturou todas as telas aqui, gente. Ah! Tô indo. Socorro! Amiga, tira aí, hein? Potrege nós! Tô tentando. Ai meu Deus, o que que tá batendo aqui? Ai meu Deus! Ai, tô batendo! Ai, tô batendo! Calma, amiga! É que tinha acabado a munição! Ai, tô batendo, tô batendo, tô batendo! Ai, eles me viraram! Mantenha eles longe, amiga! Tô tentando. Meu Deus, esse carrinho aqui é bom, hein? Eita, sai da frente, moço! Mais um que pegou fogo. Vai, amiga! É contigo, é contigo! Ai meu Deus! Tô passando, tô passando aqui no meio das gramas. Ai, tô batendo, tô batendo, tô batendo na terceira! Sim, 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 eu sei, eu sei! É que eu fui recarregar! Ai, socorro! Eu tenho que cair! Nossa! Meu Deus, segura, segura, segura! Calma, calma, calma! Deu bom, deu bom! Nossa, quase que eu caio do pressupício! Você viu? Ai, o cara tá batendo, ele tá perdendo o controle! Calma, amiga! Aí! Boa! Vai que aqui tá tranquilo! Mas o cara tá batendo na traseira! Não, não tem! Agora que tá! Agora que tá! Ai, ai, ai! Eu tô só apertando o W, amiga! Foda o W aqui! Só vai, amiga! Só vai! Não tem um turbo aqui, não! Eu tô querendo demais, né? O W, então! Uma caranguinha dessa é eu querendo turbo! Ai, amiga! Eu lembrei daquele Resident Evil que a gente jogou que tinha um negócio desse! O 5, não foi? Eu acho que era! Ai, muito bom! Prepara! Batida! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Não! Ai, não me tira! Ai, os caras estão me tirando da pinta! Nossa senhora! Vai bater! Vai bater aqui! Ai! Olha lá embaixo! Calma! Nossa, GG! Meu Deus do céu! Eu tô batendo um monte de tronco aqui! Nossa, vai dar ruim! Vai dar ruim! Calma, calma, calma! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vai dar ruim! Vai dar ruim! Pegaram nós! Ai, que merda! O desespero delas! Caramba, amiga! Ai, é que eu tenho que desviar desses troncos aqui, ó! Que tá no meio! Mas é muito difícil desviar desses troncos, amiga! Eles tão encurralando! Meu Deus do céu! Não vai fazer isso aqui 50 vezes! Não, calma! É que eu também errei aqui, amiga! Aí, descei do tronco! Vai bater! Vai bater! Vai bater! Ah, mas... Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom! Caraca! Nossa, jogaram aquele negócio pra pneu! Quem disse? Corre! Corre, amiga! Agora é a hora da boa e velha canelada! Mas por que que hoje tá assim essa divisão da tela, hein? Não sei, amiga! Eu acho que é por causa dessa... Ah, escapar aqui! No barquinho, no barquinho, amiga! Tamino, tamino! Vai, fia! Agora não vai até barco! Como se já não bastasse o carro, né? Meu Deus do céu! Não, eu fico pensando, gente, imagina se fosse eu dirigindo aquele carro! Ia ter dado bem pior! A gente só fracassou uma vez! Meu Deus, amiga! Não, o meu jogo tava com um volume absurdo! Tá! Remar! Tem durabilidade! Amiga, você que tá dirigindo, amiga! Vai bater! Não, eu! É! Eu remo! Eu remo, você mexe no A e no D aí, ó! Não, mas vai! Ah, entendi! É assim, ó! Nada que a gente quer que vira! Sim! Ai! Ai, vai bater! Ai! Meu Deus! Amiga, amiga, amiga! Pra cá, amiga! Ai, meu Deus! Você vai ser muito ruim! Nossa, o barco tá indo de lado, gente! Que vergonha! Você já viu o barco andar de lado? Amiga, eu já! Siri! Vai bater! Não vai dar bom isso aqui, não! Aqui é Siri, gente! Agora ele anda de costas! Amiga, eu não tô conseguindo me concentrar, porque eu tô rindo muito! Ai, senhora! Meu Deus, tá indo! Meu Deus, tá indo! Tá na maior das correntezas aqui, ó! E, amiga, o jogo não tem pausa aqui, não! Eu falo... Então eu também tô achando que não tem... Pro outro lado, amiga! Não é, você tá indo... Ó, você tem que entender, assim, você quer que vá pra direita, você tem que remar da esquerda pra direita! Ué, mas... Pera aí! É sempre ao contrário! Você quer que ele vire pra direita, você tem que tá na esquerda! Você quer que ele vire pra esquerda, você tem que tá na direita! Gente, tá indo de ré de novo! Tamo indo de ré de novo, mas o barco vai explodir, por quê, né? Gente, olha que visão bacana quando a gente vai de costas! É só sentar e relaxar! Olha, olha que bacana! É porque não tá vendo os perigos, né? Exato! Amiga, desculpa, eu juro que eu vou me concentrar! Me esquenta a cabeça, não! Ó, aqui, ó! Tem que remar aqui! Não, amiga! Pra ele vir pra... Agora sim, agora é aqui, ó! Pra ele ir pra esquerda! Ah, entendi, 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 entendi! Tá certo, eu tava invertida pra mariar! Isso, agora você vai pra esquerda pra ele ir pra direita, ó! Tá vendo? Sim, sim! Aê, aê! Agora pra direita pra ele ir um pouco pra esquerda, ó! Aê! Entendeu? Agora continua aqui, vai pra esquerda pra ele ir pra direita! E para! Ó, tenta ajeitar, ó! Tenta ajeitar! Agora aqui! Ih, ai, bateu, 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 bateu! Meu Deus! Deu bom, deu bom! Esse aqui! Aí, aí, aí! Beleza, amiga! Tá indo! Ah, meu Deus, tá indo! Ah, meu Deus! Ó, isso! Agora nós entramos no acordo! Aê, 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 bateu, bateu! Deu bom, deu bom! Meu Deus! Ah, então, né? Mais ou menos! Então, né? Sobre ter dado bom... Pula! 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 Cadê? Aplica! Me salva! Me salva! Me salva! Me salva! Ah, meu Deus, que agonia! Agora a tela pelo menos tá no jeito certo! Sim! Ah, me dá mão! Socorro! Ah, ah, ah! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Me segura! Ah, eu não quero morrer, não! Ah! Calma aí, amiga! Calma, calma que eu tô descendo! Ah! Pula! Ah, tá caindo tudo! Tá quebrando tudo! Vem, 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 vem! Ah, tá quebrando, tá quebrando, tá quebrando, tá quebrando! Também, a gente esbugalhou com o barquinho, né? Dá a mão! Dá a mão! Dá a mão! Dá a mão! Ufa! Você está bem? Eu estou bem. Vamos sair daqui. Tudo bem. Gente, eu peço desculpa, mas eu tava remando do lado errado mesmo. Eu acho que eu devo ter algum problema, porque eu lembro que quando eu fui tirar minha carteira de motorista, o cara dizia assim, ó, seta pra esquerda, eu dava pra direita, e vice-versa. Normal, acontece. Aí teve um dia que o carinha olhou pra mim e falou, você tem algum problema, nossa? Eu falei, não, eu acho. Eu sei o que você pensa, mas ir atrás de Harvey não vai ser fácil. Eu sei, mas eu vou atrás de ele, com ou sem você. Você quer acabar morto? Eu quero ele ir. Ele é um morto-deleu. O mundo vai ser um lugar melhor sem ele. Estou brabo, hein? Falou assim. Você nunca me disse, Leo. O que é a história com o Harvey? Antes de eu me encerra, eu e Harvey fizeram um grande score. A banc de trabalho? Não. Você nunca ouviu de um Black Orlov? Você é sério? A diamante? Como você tirou isso? A lot de planejamento e um pouco de sorte. Então, o que aconteceu? Tudo estava indo nosso caminho. Nós até mesmo tínhamos um cliente. Mas que grita-se tinha outros planos. Agora, o que aconteceu? Você tem muito tempo delib Sorceria. Agora, o que aconteceu? Então, o que aconteceu? É tudo lá. Conta. Parece meio que certo. Claro que é. Você sempre pode confiar em mim. Eu não confio ninguém, meu amigo. Aqui você vai. O que você acha? O que você acha? Severeiro do que eu pensava. É. Prazer em fazer o negócio com vocês. Vocês também. Me dá o contato! O que você está fazendo? Me dá o contato, Leo. Me dá o contato agora. Caraca. Não é nada pessoal. É apenas o negócio. Dê-me o contato. Então foi isso que aconteceu com o Leo. Então... O que eu sei... Eu estou envolvido com os policiais. Isso é difícil. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Ou confio. Ele é o que vai desculpe. Eu estou fazendo coisas certo. Para mim e para a família. Então você sabe onde está Harvey agora? Eu conheço um de pessoas, Ray. Ele vai saber com certeza. Então... O que estamos esperando? O que estamos esperando? Vamos lá. Vamos para ele. Você realmente quer levar Harvey, né? Como eu disse... Com ou sem você... Eu vou para ele. Ok. Onde podemos encontrar esse cara de Ray? Não se preocupe. Ele vai ser fácil encontrar. Mas eu preciso ter certeza que minha família está segura primeiro. Claro. Vamos lá. Agora nós vamos a caça. Agora vamos. Se a gente estava sendo caçado, agora a gente vai caçar. O cara deve estar assim que não passa nenhum wi-fi, hein? Ah, com certeza. E olha lá o filhinho do Leo. É... A esposa dele e o filho. Sim. Olha lá,xa? E aí... Já estou prevendo. Ele não sabia que o pai estava preso É verdade Achou que ele estava em uma viagem Alguma coisa assim Nossa Além disso, eu estava muito feliz para ter a Linda. Ela era louca. Você sabe, nós costumamos correr juntos juntos. Abre os águas, a cigarrota, a merda. Sempre foi nós contra o mundo. Mas ainda é. Não importa o que. Isso é só como é isso. Parece ótimo. Bacana, né, esses momentos ali que eles estão no avião, que a gente vai tendo algumas informações. A gente vai aproximando mais deles também, né? É. Ou seja, na verdade, o Vincent, ele não era lá. Na verdade, acho que o Vincent não chegou a mandar de arrasta ninguém. Ele foi acusado. Então, exatamente. Encontre sua família. Só que o Leozinho aqui, ele desde criança, ele já tem, né? Como é que eu posso... É, como é que fala? Direcionamento, você sabe quando a pessoa já desde pequeno já faz umas artes? Sim, sim, sim. Então, desde pequeno. É que também, né, já tem um histórico meio complicado, né? Porque ele estava atrás da joia lá, né? Exato. Ih, pronto. Ih, dor do amor. Deixa pra lá. Deixa eu ver se eu falo com esse cara aqui, ó. Ó, a poça d'água, que bonita, ó. Não. É, tem uma marquinha. É, até que tem, mas não é muito. É, mais ou menos, né? Onde é que a gente vai achar agora a sua mulher? Então. E o moleque? Tem uns lugares que estão fechados, né? Mas pra cá está aberto. Vou vir aqui pra esses trailers, miga. Porque eu acho que está nesses trailers... Ah, não é. Opa! Achou? Achou, 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 achou. Achou. Ele viu o filho dele. Agora eu só preciso ver onde é que você está. Você foi pro lado do ferro dele. Esquerda, esquerda. Ah, tá. Aí, ó. Meu Deus, miga. Então, eu passei aí, escutei e fiquei quieta. Meu Deus, o que está acontecendo? Tá, vamos descer aqui, ó. Cheguei. É, vamos fazer de conta que a gente não escutou nada. Nada está acontecendo. Tá, mas... É por aqui mesmo. Ajuda eu aí. Bora. Meu Deus, que lugar, hein? Que lugar de se viver. Que lugarzinho, hein? Que lugarzinho. Que lugarzinho. Que lugarzinho. Hum, na polícia. Qual será ela, hein? Hum, demais. Que lugarzinho, ma'am. Tudo bem aqui? O que você quer? Se você quiser perguntar algumas perguntas? Sim, eu me perguntei. Eu meio que ocupo aqui. Ma'am, seu marido está rompendo da prisão. Deixem me chamar de ma'am, ok? Eu não tenho certeza onde ele está. Nossa, um minuto antes é nada ruim. Não, os caras desistiram fácil, né? Pois é, né? Tem umas perguntas pra te fazer. Desistiram muito fácil, não olharam lá a casa dela. Não. Mas exatamente. O Piazinho já está naquela fase indo pra adolescência. Ó. Então. Já está entendendo as coisas, né? Exato. Então, é isso mesmo. Não se preocupe, Leo. Ele está... Só um pouco assustado. Ele está entendendo? Sim. Ele viu isso nos livros. Ah, cê. Está bem, baby. Vem aqui. Então, é isso o cara? Sim. É, é Vincent. É bom conhecê-lo, senhora. Oi. Linda, eu preciso te contar o que está acontecendo. Sim, mas primeiro você precisa falar com Alex. Claro. Lá vou eu. E eu faço o que agora? Então... Falar com a sua mulher aqui, ó. Ei. Essa criança entrou aqui pra dentro do trailer? Não lembro. Entrou. Ah, entrou. Entrou. Ah, que bonitinho. Ah, que bonitinho. É, o menino está... Irredutível. Você não tem que ir atrás dele, não? Você precisa de ajuda com algo? Eu sou a sua esposa. Aqui você vai, ma'am. Obrigada. É. O foco é seu agora. Faça o favor de manter o respeito, né? O povo relaxa. Fica tranquila. Ai, ai, ai. Só vou dar partida aqui pra ela aqui, ó. Mas é de boa, viu? Tá bom. Ó, tem um arremessar dardo aqui. Depois vamos jogar. Ó, você pegou uma conquista. Eita. Tá funcionando. Ai, gente. Uma casinha na árvore. Que fofa. Linda. Agora é hora de te dar privacidade. E ele puxou a escada. E ele puxou a escada. E ele puxou a escada. Tá, mas espera aí. O que é isso daqui? Ah, esse daí serve? Ah, então beleza. Tá, é o martelo. Aí, ó. Você vai consertar, não vai? Consertar lá? Conserta lá a coisinha dele. Ah, conserte a placa. Ah, é aqui. Meu Deus. Eu achei que era aí. Ai, que fofo. Alex House. Tadinho. Ai, amiga. Dá um arrepio. Eu sou muito besta. Só uma partida. Tá, uma partidinha de basquete, amiga. Não vai. E eu vou participar também, mas eu tinha que ser momento pai e filho, né? Ah, que sacanagem. Eu sou muito intrometida. Eu passo, passe e arremesso. Sou muito intrometida de estar aqui. Não tem lugar pra eu sentar aqui, não. Então tá, tá parado ali, não sei se brincar. Oi, eu não passei pra criança, Jesus amado. Pega aí, pega aí. Tá, era o E e o espaço, né? Você sabe que eu não reparei. Aí, ó. Ah, tá. Era o E. Ah lá, você pegou. Ah lá. Aí, ó. Meu Deus, mas eu sou muito ruim. Vamos lá, molecada. Bora, eu confio. Ajudar, Alex. Pera aí. Ai, que legal. Ai, que fofo. Uhul, cesta. Ah! 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 Você é bom, Alex. Muito bom. Você acha? Sim. Você deveria ser um profissional. Realmente? Eu vou ser um profissional. Você é um natural talento. Você é muito melhor do que nós dois. Eu vou ser um profissional. Ei. Por que você olhe para isso? Vocês parecem estar ficando bem. Nós estamos. Mas eu preciso ir mais tarde. Sim, eu sei. Eu estou feliz de ver ele se lhe de novo. Sim, eu também. Vamos. Vamos falar. Então, você está em casa agora? Não por muito. Se os policiais nos encontram, o Harvey poderia também. Nós temos que ir embora. Você sabe o que? Vamos só sair. Vamos sair daqui. Eu realmente acho que o Harvey nos deixou solos? É espaço. É ou espaço? Ah, tá. É um desses dois. Isso é a vida que nós escolhemos, Leo. Vamos só lidar com isso. Sim. Eu vou arrumar as coisas bem. Eu vou atrás do Harvey. Ele não vai sair daqui com isso. Alex. Aqui você vai. Linda. Você tem ideia de onde ele está? Sim. O que você quer com esse cara? Eu preciso encontrar ele. Eu tenho certeza que ele sabe onde o Harvey está escondendo. Você viu ele? Sim. Sim. Ele está trabalhando no local de construção. Ok, bom. Eu preciso que você esteja preparada para ir embora o país mais rápido. Não se preocupe. Eu vou cuidar dela. Você tem certeza de que se tornou seguro, ok? Sim. Não, não apenas me ligar. Se tornou seguro ou eu vou citar a sua assa. Ok, eu prometo. Eu prometo. Por favor, você ainda tem aquele pedaço? Eu tenho. Espera. Oi, Matazuki. Boa tarde, amigo. Seja bem-vindo. Anúncio. Aqui você vai. Já passo. Eu te amo. Eu te amo também. Eu te amo também. Eu te amo. Eu te amo também. Obrigado, Matazuki. Sim. Você era muito boa. Como eu disse, você era um verdadeiro pro. Você acha? Boa noite, amigo. Olha. Eu tenho que ir embora agora. Você? Sim, eu tenho. Mas você se cuidar da sua mãe agora, ok? Podemos jogar mais um jogo? Na próxima vez, eu prometo. Agora, vamos lá. Hum... Será que mais tempo da gente jogar um dardinho lá? Tudo bem, amigo. Você é, amiga. Ok. Se a gente não ter que sair daqui fugida, né? É... É... Então... Tipo, não foi pra uma outra cena? Hum... É... F... F... Não vai dar pra jogar agora. É... É, galera. O episódio de hoje já começou as fortes emoções. Esse jogo é muito emocionante. Eu já falei pra vocês desde o primeiro vídeo, né? Que é uma história muito boa. Muito tocante. E aí, como vocês viram, né? Teve o reencontro do Léo com a família. Eu fico aqui meio tristinha porque, de certa forma, o Vincent também deve estar bem preocupado com a esposa e o bebezinho dele, né? Que ainda tá por nascer. Será que a gente vai ter informações aí sobre o nascimento do bebê? Será que vai aparecer coisas aqui na gameplay? A gente vai descobrir junto no decorrer da história, tá? Nosso objetivo agora é conseguir informações ali do Ray pra encontrar o nosso inimigo em comum, que é o Harvey. Então, no próximo vídeo, a gente vai dar continuidade nessa etapa. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo de hoje, que tenham se emocionado tanto quanto eu. Então, seu likezinho é muito bem-vindo e me emociona pra caramba. A sua inscrição também. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo a todos. Eu fui!